Não pode ter água parada, água limpa, em pneus, em vasilhames, em tanques, em piscinas, quer dizer, se você tem a piscina, ela tem que receber o devido tratamento para que ali não se instale um foco de dengue, porque o foco se instala naquela residência e aquele mosquito, ele vai alcançar outras residências que às vezes está cuidando. Ele voa, né? Não é? Ele voa e ele vai para outra residência. Exatamente. Então, a gente faz um apelo à população, porque veja, Reni falou uma coisa clara, tem imóveis que a gente não consegue adentrar, porque ele está fechado, porque ele está, enfim, não está sendo utilizado. Então, a gente pede encarecidamente, porque a dengue é uma doença séria e que pode matar pessoas. Exato.